Boa noite, Brasil! Roubaram meu amor pelo Brasil Tiraram minha paz e ninguém viu Levaram do meu bolso a carteira A ordem e o progresso da bandeira Roubaram do museu a velha tela A moralidade da novela A imparcialidade da imprensa Do simples cidadão a consciência Roubaram a liberdade de expressar A privacidade, o celular A honestidade do congresso Cobraram neste circo o meu ingresso Roubaram o meu time na final Compraram o juiz e o tribunal Roubaram a poesia da canção E os ideais da revolução Então tá tudo certo e o que é correto Já não vale mais É a ordem do inverso no Brasil Do tanto faz Então tá tudo certo e o que é correto Já não vale mais É a ordem do inverso no Brasil De quem dá mais Roubaram o remédio do hospital A verdade do espaço eleitoral Roubaram a galinha do quintal Compraram a manchete do jornal Roubaram as grades da prisão Colocaram nas janelas do portão Do hino roubaram a pátria amada E a futilidade é idolatrada Roubaram a consciência ambiental E o verde já não brota no quintal A água poluída já não presta Levaram a madeira da floresta Tiraram a vida de inocente Soltaram porque era adolescente Roubaram a confiança na polícia Armaram um esquema com a milícia Então tá tudo certo e o que é correto Já não vale mais É a ordem do inverso no Brasil Do tanto faz Então tá tudo certo e o que é correto Já não vale mais É a ordem do inverso no Brasil De quem dá mais Do futebol roubaram a paixão Na propaganda da televisão A coca já não mata minha sede E o craque agora é quem balança a rede Os meus amigos já nem vejo mais E a conversa tá nas redes sociais Roubaram o dinheiro do projeto Roubaram a razão do meu protesto Roubaram do casal a paciência Levaram da criança a inocência Roubaram a imagem da igreja Eu rezo para que Deus me proteja Cadê o bom exemplo? Não tem mais Tiraram a autoridade até dos pais Não levaram a chupeta da criança Foi mais fácil roubar a nossa esperança Então tá tudo certo e o que é correto Já não vale mais É a ordem do inverso no Brasil Tanto faz Então tá tudo certo e o que é correto Já não vale mais É a ordem do inverso no Brasil De quem dá mais De quem dá mais De quem dá mais De quem dá mais